Chama no farrapapá E sete é o cantor, mas já o teclas Cem por cento, paridão, toca, menino Ô, suíguimo Grava aí, DM Mix Só você, pro meu coração querer Pra me envolver com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele pede é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela pegadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não vai ser ninguém Ô, mais bom, puxando o forró, me no bom Volta, meu parceiro, Gabriel, divulgação Estamos juntos, misturado Varelinha polêmica Chora, papai Toca aí, tchau, cantor, mas já o teclas Puxando o forró, menino Ô, porrosão Só você, pro meu coração querer Vai me envolver com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele pede é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for com você, não vai ser ninguém Puxa o forró, menino Isso é que é forró, papai Bora, meu parceiro Alex Cedês De Maracanã Tamo junto e misturado Toca aí, vai pro Rosê Chama, meu forró Bora, Padre, então Arrubo Gomes Padre, então, sem misturado Chama, chama, chama E sete é o cantor e major teclas Cem por cento, paredão Toca, menino, bom Oi, briga comigo e faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Pois rira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, vai, vai E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, vai, vai E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Oh, pressão Trava e delícia Oi, briga comigo e faz confusão Do nada termina sem explicação Do nada termina sem explicação Meu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Pois rira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Eu já teria dado tchau Adeus, vai, vai E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Eu já teria dado tchau Adeus, vai, vai E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, vai, vai E se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Toca aí, vira um bom E sete é um cantor E mais uma teclas Cem por cento, paredão Vem por Roserinho Chama na pressão Chama na pressão Papai Toca aí, paredinha, lockdown Ae, de amigos da farda Comigo Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Sapa e monou Depois me usou Agora você vem querendo oficializar Sozinho fechou Palada acabou É louco e dá Meu coração já decretou Vai sofrer Sem a mesa no ar pra perder Sem palada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Sem a mesa no ar pra perder Sem palada pra sair por aí Sem mim Puxa o pão do menino Toca aí, paredão e jeque Maurício, direto de Fortaleza Tamo junto no forró Puxa o pão do seu menino E sete é um cantor E mais uma teclas Tem que respeitar, papai Rua vazia Sou então tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo com os risco Que você corria Sapa e monou Depois me usou Agora tá querendo Vim oficializar Sozinho fechou Palada acabou É louco e dá Meu coração já decretou Vai sofrer Sem a mesa no ar pra perder Sem palada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa no ar pra beber Sem palada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa no ar pra beber Sem palada pra sair por aí Sem mim Chama o jambor Toca aí, gol, pérola negra Toca aí, gol, atrevido Paredinha, FC, acessórios Estou Chama no forró Toca aí, paredinha, amigos, na farra Lá desse arco no morro tá comigo Chama no forró, papai Toca aí, paredinha, FC, acessório Chama no forró, que show Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Ligando outra e vendo você pegar outra pessoa Não vou não Descartei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passa raiva Com solteiro na noite Não tava tendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca Regasta seu batom de sereia Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Regasta seu batom de sereia Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Toca aí, ostentação dos lados Estourou no forró É que você vai aceitar comigo Chama no forró Parre de lockdown Chama papai Toca aí, tião, cantor e major teclas 100% parei Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Ligando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Descartei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passa raiva Com solteiro na noite Não tava tendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca Regasta seu batom de sereia Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Regasta seu batom de sereia Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Regasta seu batom de sereia Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Toca aí golpera negra, toca aí palha o burrozeiro Bora meu paciente de transporte, cor de estourado Grava aí DM Mix Toca aí palha o burrozeiro, Gabriel divulgações, tá comigo? Abandonado dentro de um apartamento, nociado e coração desesperado Só bebida quente, por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado, não tá retado, quase todos quebrados É o que tá tendo, pedaço desse amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me atendendo Oh baby, atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto, quando eu ligo pra ela Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto, quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento, nociado e coração desesperado Só bebida quente, por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado, não tá retado, quase todos quebrados É o que tá tendo, pedaço desse amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me atendendo Oh baby, atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby, atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto, quando eu ligo pra ela Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto, quando eu ligo pra ela Toca aí igual atrevido, meu parceiro aí, tá comigo Chama no cor, me do bom E sete anos, chama mais outra Chama na pressão Rafa e Demiris Estourou papai É mais um CD do Itchão, cantor e major teclas Cem por cento, paredão Toca aí, menino Aqui era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas Pra quem me ama no sigilo Tá tocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Toca aí, gola trivido, meu parceiro aí Tu tamo junto e misturado Oh, forrozão Vai, mimis Toca aí pra nós, não é o nome Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde pra suas amigas Toca que me ama no sigilo Ta focando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Comigo me ferrou, você apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda